Bom, e agora vamos acompanhar esta história que foi registrada em Governador Valadares, um acidente que deixou duas pessoas feridas. Dois homens querendo matar um rato, acabaram ateando fogo contra um fogão onde o animal estaria. Este fogão explodiu e parte da casa ficou destruída. Veja os detalhes. Toda esta destruição foi provocada com a explosão de um fogão. Dois homens que estavam em casa decidiram jogar gasolina e atear fogo no fogão para matar um rato. Parte da casa explodiu e o filho de Dona Neuza, de 39 anos, teve 80% do corpo queimado. E o seu neto, um adolescente, também se feriu. Ele pegou o fogão na cozinha, tirou o botijão de gás e largou na cozinha. E pegou, entrou um rato dentro do fogão, ele pegou e tirou o fogão de lá de dentro e colocou aqui na porta do banheiro. Aí jogou gasolina. Na hora que ele jogou a gasolina, estava com o cigarro aceso e o cigarro deva ter caído e voou fogo nele. A residência fica situada no bairro Maria Eugênio, em Governador Valadares. E o fato foi registrado nesta última segunda-feira. Praticamente todos os cômodos foram consumidos pelas chamas. E uma das vítimas chegou a cair de uma altura de mais de 4 metros. Então a parede do banheiro caiu para cá, com a explosão para cá, e a outra parede caiu lá embaixo. E ele caiu lá embaixo também. O Ederson caiu lá embaixo e o Luciano também caiu lá embaixo. Eu nem sei quantos metros, deu até mais de 5 ou 6 metros. As vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro de Governador Valadares. Segundo a Unidade de Saúde, o estado do adolescente é estável. Já o homem de 39 anos precisou ser transferido para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. Ele precisou passar por cirurgias.